Boa tarde! Boa tarde, nós estamos tomando o convidado e escritor João Fernandes. Seja bem-vindo ao Jornal de Andoró. Votos de boa tarde, cara jornalista Teresa Cabari. Votos de boa tarde a todos os leitores também. Muito obrigada. João Fernandes, estamos aqui para falar de Neto, do lado literário de Neto. Sabemos que é escritor e está professor de português. Mas antes de entrarmos para o nosso tema, vou lhe pedir que, obviamente, apresente-se para falar do lado literário, darmos mais ênfase ao que nós vamos abordar aqui ou porque é que lhe escolhemos para falar sobre esse tema. Há muitas informações sobre mim. Eu colaboro com o próprio Jornal de Angola também. Muitos textos. No encarte no fim de semana. João Fernando André, fazendo este exercício de falar de si mesmo, é um escritor e professor de língua portuguesa e literaturas. E também consultor cultural. Autor de Evangelho Banto, Lungo, Alquimia das Palavras, O dia em que uma pedra virou lua. É autor de dois ensaios monográficos, tanto uma monografia sobre Jacinto de Lemos e genealogismos das suas obras literárias, mas propriamente da obra Undeng. E também é autor da dissertação a respeito do movimento literário literário e à extensão da realidade angolana. Muito bem. João Fernando, sabemos que fala muito sobre Neto, sobre as poesias de Neto. E nós gostaríamos que nos falasse um pouquinho sobre os estudos mais honros que tem estudado sobre a poesia de Neto. Quem era Agostinho Neto no mundo literário? Agostinho Neto é o símbolo cultural da nossa literatura. A nossa instituição literária é representada por Agostinho Neto. Assim como a literatura portuguesa tem em Camus o representante, nós temos Agostinho Neto como o nosso representante. Quais são as principais obras de Neto? Agostinho Neto tem muitos, muitos textos. Primeiro, ele publica na Itália uma obra que, traduzido para português, é Com os Olhos Secos. Mas desta obra pouco se fala, porque muitos destes textos depois vão dar, então, na obra máxima de Agostinho Neto, a mais conhecida, que é Sagrada Esperança. A parte desta obra, Agostinho Neto tem também ainda publicado, postumamente, a obra Amanhecer. Ou seja, é um conjunto de poemas da sua autoria que a sua viúva, como Dario de Mello, escritor, e outros decidiram compilar para, então, dar na obra Amanhecer. Uma outra obra que veio a se ter em conta é, então, o conto Náusea. Este conto, o único conto do escritor Agostinho Neto, foi também transformado em obra literária, por fazer uma pequena obra, mas de grande importância para se compreender alguns aspectos atinentes à colonização, à descrença das populações e este conflito cultural, este encontro de duas civilizações e os perigos, as consequências que nós vamos encontrar depois, ao longo desta convivência. Portanto, em suma, de todos os textos de Agostinho Neto, nós podemos resumir em três obras propriamente ditas. Estamos a falar de Sagrada Esperança, que é a obra fundamental de Agostinho Neto. Estamos a falar de Amanhecer. Estamos a falar ainda de Náusea. Que tipo de mensagens para a Sociedade Ana Ana Nossa Agostinho Neto trazia, ou traz, nessas três obras que é que citam? Nas obras de Agostinho Neto, nós encontramos parte da história da Angola. Estamos a falar do período do século XX. Neste século XX, estamos a falar de 1940 a 1960, onde nós notamos, então, a fase colonial e Agostinho Neto procura, nas suas obras, trazer alguns elementos importantes atinentes ao modo como a população vivia. Trazer elementos voltados para algumas questões muito necessárias, também como a questão do contrato, a questão do trabalho forçado, a questão também do modo como se estava dividido aqui o país, para olharmos em questões como as castas sociais, o sofrimento da maior parte da população africana, e, então, olhámos, depois, uma perspectiva internacional que estava voltada para a persistência da escravatura, não só em Angola, mas também nas Américas, como ele mesmo diz, ainda o meu canto. Pelo que eu percebi, as mensagens de Agostinho Neto eram mensagens revolucionárias para o povo angular, ou seja, era uma mensagem de luta contra o colonialismo na época. Estávamos a falar de luta contra o colonialismo na sua poesia, portanto, é uma poesia contestatária, uma poesia engajada, uma poesia também de esperança e uma poesia voltada também para questões de identidade. persistir numa identidade africana, persistir neste contacto e amor ao outro, mas lutar, sobretudo, contra todas as formas de opressão e em busca do direito à autodeterminação dos povos. Sabemos que Agostinho Neto também foi médico, ou era a sua profissão. Quando, exatamente, o Agostinho Neto ligou para o mundo literário para fazer a literatura contestatária, nesse caso, para chegarmos até à luta pela libertação nacional? Antes de ser médico, Agostinho Neto já era poeta, já escrevia. Repare que, nos anos 40, ele publica um dos seus primeiros textos e, neste primeiro texto, já aparecia aí índice, notamos algumas estruturas que nos permitem ver o percurso literário e o modo como se desenrola a sua poesia e, mesmo depois, o conto Náusea. Ou seja, Agostinho Neto, antes de estudar médico, já trabalhava com a questão poética, porque ele começa a fazer poesia ao longo do tempo em que ele também foi estudando. Ou seja, ele se torna médico por volta dos anos 50, do século passado, mas, se nós olharmos ao longo do seu percurso de estudante, ele já produzia os seus textos, as suas reflexões, trazia muitos dos elementos importantes do que ele via nesta convivência, quer-lhe à moda e, mesmo depois, quando vai para Portugal para continuar a sua vida estudantil e depois é que volta com o médico. Quando começa a poesia contestatária de dentro? Logo após ele entrar à casa dos estudantes do Império ou antes? Muito antes. Já em Angola, aqui a fazer o liceu, ele produzia textos já voltados. Para quem vê o primeiro texto dele, Mário Antônio, um estudioso e também poeta, traz esse primeiro texto, vai sentir já elementos contestatários naquele poema seminal de Agostinho Neto. E que impacto tem esses textos ou poemas de Agostinho Neto na Revolução para a Revolução Nacional? Muito. Por quê? Porque o nosso país, como nós o conhecemos, a nossa luta pela independência, começou, curiosamente, com a literatura. Está a dizer, Antônio, assim, porque tudo começou com a poesia. Começámos, os pais fundadores deste país, Angola, foram intelectuais, jornalistas, escritores, e não começámos a partir da arma, como em algumas experiências. A primeira arma usada para combatermos o colonialismo, para que houvesse, então, esta independência, foi a literatura e o jornalismo. Além da poesia ou literatura contestatária, que tipo de poesia ou que género poético Agostinho Neto trazia nas suas obras? Dizer que toda a poesia de Agostinho Neto é contestatária também não é verdade. Portanto, estamos a falar de um grande pendor contestatário da sua poesia, Há muitos poemas contestatários, mas há também poesia de amor. Vejamos, por exemplo, o poema Um boquete de rosas, que ele dedica a Maria Eugênia Neto, mas mostrando a distância sempre. Ou seja, há um pendor contestatário, um pendor de denúncia, mas também notamos ali o amor a estar presente neste poema Um boquete de rosas. Depois, há um outro pendor que é filosófico. Encontramos um teor de reflexão muito forte, existencialista, à volta de crises de identidade no próprio eu poético, que, por exemplo, no poema A Renúncia Impossível está a denunciar, mas ao mesmo tempo está a mostrar que persiste e existe. Falou há pouco que a revolução começou com a literatura. Exatamente. Os revolucionários, os professores da luta para a libertação nacional começaram com a literatura e o jornalismo. Como é que isso funcionava? Como é que anos tornaram-se revolucionários ou uniram-se por meio da literatura? O contexto seria muito mais alargado. Aqui vamos tentar reduzir um pouco esta abordagem. Estamos a falar do século XX. No século XX acontece de 1914 a 1929 à Primeira Guerra Mundial. Portanto, este contacto, muitos africanos foram para a Europa e tiveram um contacto com outra realidade. E vendo a barbaridade que existia naquele contexto europeu, porque o homem europeu passava-se de civilizado, mas vimos que não era bem assim. Não sendo bem assim, quando muitos deles voltaram para cá, trouxeram já aspectos voltados para a autodeterminação. E nós tivemos, muito antes, uma produção na imprensa muito forte. Estamos a falar ainda do século XIX. Ou seja, já no século XIX se pretendia trazer uma independência para Angola. Ou seja, cria-se uma Angola no ano de 1842. Uma Angola livre, uma Angola voltada para os seus, onde os recursos desta colónia, na altura, não fossem levados para a metrópole de Portugal, mas que estas estivessem a beneficiar o povo local. É assim que muito se fez na imprensa e quem esteve a produzir nesta imprensa eram intelectuais, jornalistas. Temos, por exemplo, o exemplo de Cordeiro da Mata, Mamete Santana, Fontes Pereira e outros que vão influenciar muito mais tarde, já no século XIX. A continuidade destes jornalistas, mesmo Agostinho Neto, também teve muitos textos publicados na imprensa. Ou seja, exerceu este direito de publicar em revistas, de publicar em alguns jornais da época, denunciando, trazendo elementos importantes para se refletir a questão dos direitos à autodeterminação dos povos. Portanto, muitos deles, na medida em que publicavam artigos de opinião, textos de opinião, estes também trabalhavam para a publicação de poemas, quando se quisessem mais intimistas, mais herméticos, para que a administração colonial não percebesse tanto do que estes queriam transmitir. Repare que, mais tarde, se teve que proibir a circulação de certos jornais. Muitos jornais tornaram-se efêmeros porque os articulistas eram, sobretudo, articulistas de textos contestatários, de textos que já defendiam uma liberdade de independência. E depois disso, depois da proibição do governo da União com as publicações dos jornais, como é que existia a comunicação entre os escritores e os líderes revolucionários nacionais, por meio da literatura da segurança? Começa a circular, quer da metrópole para Angola e quer da Angola para a metrópole. Então, indivíduos que trabalhavam naqueles que eram conhecidos como os marítimos, estes clubes marítimos, estamos a falar de cozinheiros, estamos a falar de indivíduos que trabalhavam no desembarque, alfândega de produtos de Angola para a metrópole de Portugal e de Portugal para Angola, que levavam as escondidas textos, quer da revista mensagem, quer da revista mensagem a vós dos naturais de Angola e outras cartas e outras mensagens que circulavam as escondidas de um lado da metrópole de Portugal para Angola e da Angola para a metrópole, no caso Portugal. Este contacto era feito num ambiente de secio, num ambiente em que os escritores contestatários sabiam que deviam usar códigos para a comunicação. Há histórias, há relatos de Agostinho Neto, depois chegou a ser preso ou detido por conta dessa poesia Contesta Tarefa, ou foi o texto que levou... Estamos a falar não só da... Agostinho Neto não vai preso simplesmente pela sua poética, vai preso também pelas suas atividades na Casa dos Estantes do Império e também no MUD, que era o Movimento da Juventude Democrática e também alguma associação, o Partido Comunista Português. A PIDE andava a pesquisar e procurar estes indivíduos que atentavam contra o sistema vigente. Sendo assim, Agostinho Neto vai preso nos anos de 1950 e da sua prisão resulta então ele se tornar um dos prisioneiros políticos internacionais mais conhecidos a nível mundial. Tanto que Jean-Paul Sartre junta um conjunto de intelectuais para então fazerem algumas cartas para a Amnistia Internacional, chamando a atenção da necessidade de se libertar Agostinho Neto. Sabemos que mesmo detido, Neto continuou a escrever. Quais são os poemas que Neto escreveu enquanto estava detido? Hávemos de voltar, é um dedos, outros poemas nesta dinâmica que depois nós não vamos ver. Em alguns está aí notado a presença do lugar onde estava detido, quer em Cabo Verde, quer em Portugal, é um rejume, sobretudo. Mas de toda essa poética, de poemas escritos no calabouço, poemas escritos quando preso, destacamos sobretudo o poema Vamos Levantar. Para isso, qual é o legado na poética, na poesia de Agostinho Neto, para a sociedade atual, os novos jovens, poetas, jovens? Hoje em dia tem um tipo de poesia que faz-se, o estitulo Spoken Word, que é meio que uma poesia a poder tratar entre astros, porque trata, sobretudo, de questões sociais e políticos. Que mensagem podemos perceber nas poesias de Neto, o legado de Neto, para a nova geração de poetas e, sobretudo, para esse tipo de poesia que se faz atualmente? A poesia de Agostinho Neto é um legado, é um patrimônio de Angola, da África e do mundo, na medida em que é contestatária, é de amor, é de esperança, é uma poesia também muito voltada para a questão do homem em si. A pessoa humana, como alguém neste cosmo, parte, partindo do princípio de que ele é um microcosmo dentro do cosmo, então, a poesia de Agostinho Neto, para os jovens da contemporaneidade, serve de exemplo para se terem conta de que devemos não compactuar com a injustiça, com a falta de amor e devemos refletir bem muitos dos elementos do dia a dia, olhar atento da época, olhar atento do momento. E isto não se nota simplesmente na poesia de Agostinho Neto, como muitas vezes se quer dizer. Nos seus discursos, que até foram complados em tempo pelo memorial António Agostinho Neto, deu no livro o pensamento cultural do doutor Agostinho Neto, e depois, no conto Náusea, vamos sentir estes elementos que aqui estamos a trazer à conversa, portanto, que não devemos compactuar com a injustiça, que devemos lutar contra todas as formas de opressão do homem e dos homens em comunidade, e que devemos preservar a nossa cultura, mas que isto não signifique uma não aceitação dos outros sujeitos da razão. O poeta maior é Angola, não mundialmente assim, vamos dizer que Angola ele passa a ser assim conhecido por ser o nosso símbolo literário, ou seja, Agostinho Neto está para Angola, como Camões está para Portugal. Como Shakespeare está para o Reino Unido, e como Goethe está para o Reino Unido, daí ser ele considerado poeta maior. Nos outros países eles chamam de poeta nacional, ou seja, aquele que conversa, que representa, que dá a cara, é a marca dos sistemas literários. E nós decidimos, então, chamá-lo de poeta maior. Bom, é a nossa acepção, e assim ficou o quesito. Fala-nos um pouquinho de um dos poemas mais importantes de Agostinho Neto, que contribuiu grandiosamente para a Revolução Nacional. Destes vários poemas de Agostinho Neto, eu destaco aqui partida para o contrato, no caso estou a falar do poema Adeus à Hora da Largada. Este poema é muito importante, na medida em que traz elementos voltados para os direitos trabalhistas, traz elementos voltados para a questão da separação dos sujeitos de uma sociedade para a outra, e muitas vezes forçados, porque não têm um outro mecanismo para a sua aceitação ou sobrevivência. Um outro poema muito importante, Sábados no Sec, também devemos ter em conta este poema, e depois, então, o Renúncia Impossível. Estes três poemas têm um pendor muito forte para questões voltadas à luta, questões voltadas à reflexão do que queremos, como queremos e porquê que nós queremos lutar para a independência. Sagrada Esperança, disse-nos que é uma das maiores obras de Agostinho Neto. Fala-nos um pouco dessa obra. É a magnus opus de Agostinho Neto, a grande obra de Agostinho Neto, tanto que é a mais traduzida, traduzida em inglês, francês, mandarim e outras línguas hoje por hoje. É uma obra importante, na medida em que traz elementos desta fase triste de Angola. Estou a me referir à fase da continuação da colonização e dos maus-tratos desta colonização. Mas, também, marca a grande sociedade de Angola dos anos 40 aos anos 60. Portanto, esta obra é, sobretudo, valorizada por ter estes elementos. Muito obrigada. Muito obrigada. E foi. Obrigada. Obrigada.